Você alguma vez já foi colocar um look social, elegante, e na hora de escolher a meia, ficou naquele dilema sobre qual cor escolher? Então esse vídeo é pra você! Ruth, diz aí qual que é o tema da nossa dúvida dos inscritos de hoje. A dúvida é do Henrique. Meia social deve ser no tom da calça ou do calçado? Muito legal a sua dúvida, Henrique. E eu vou te falar uma coisa. Desde que a gente criou o Elombre em 2012, essa é uma dúvida que a gente recebe muito. Então a gente criou o Elombre em 2012, criou o Moda Masculina em 2015, depois criou nossos perfis pessoais, o meu e o do Silvers, e essa dúvida sempre chega. Porque muitos homens ficam realmente nesse dilema. E a resposta pode ser tanto simples quanto mais aprofundada. Se a gente pensar na etiqueta clássica, vamos dizer assim, a meia ela deve acompanhar a cor da calça, tá? Então dando uma continuidade pro tecido da calça pra aqueles momentos em que você for sentar. Mas a gente tá falando da Moda Clássica, tá? Porque nessa proposta, quando você estiver em pé, ninguém nunca vai ver a sua meia. É aquele conceito em que a barra da calça encosta suavemente no sapato, até fazendo uma quebra frontal. Então a ideia é que quando você sente e cruza as pernas, naturalmente o tecido vai subir um pouco, e aí a sua meia vai estar na mesma cor, mesma tonalidade da calça, dando continuidade. Só que a moda evoluiu muito nos últimos 100 anos. Então hoje em dia é super aceitável, mesmo em looks mais formais, você escolher uma meia que dá continuidade pro sapato. Vamos pensar no exemplo, tá? Você tá com uma calça de alfaiataria cinza e um sapato preto. Não tem problema nenhum você colocar uma meia que seja preta, continuando o sapato. Isso inclusive ajuda a chamar atenção pro seu calçado, se ele for muito bonito. Digamos que você tá com aquele Oxford, o seu preferido da coleção, e você fala, putz, eu quero destacar ele. Aí você pode fazer essa meia dando a continuidade. Então concluindo, a opção clássica é continuidade pra calça. Uma ideia alternativa, que também hoje em dia já pode ser considerada atemporal, tá? Porque não é de hoje, já vem de muitas décadas, é uma meia que continua o sapato. Mas também existem outras opções. Se você quiser trazer um toque mais magnético pro visual e moderno, você pode optar por uma meia invisível, que daí vai destacar o seu tornozelo. Quando é um look muito sério, eu não recomendo. Por exemplo, eu não vou falar pra um advogado colocar uma meia invisível. Mas se você tá indo pra uma festa ali, quer adicionar esse toque de magnetismo, uma coisa mais contemporânea, pode ficar muito legal. Especialmente quando a barra é um pouquinho mais alta. E claro, tem ainda outra opção pra quem gosta de looks com um acento um pouco mais criativo, que é colocar uma meia colorida. E aí, realmente, o céu é o limite. Se você quiser uma criatividade equilibrada, digamos assim, você pode puxar uma cor de outra peça do look. Vamos falar que você tá com uma camisa azul claro, de repente uma meia azul clara. Ou você coloca uma gravata vinho e uma meia vinho. Então essa seria, digamos assim, a ousadia equilibrada. Porque pra quem gosta de visuais mais disruptivos mesmo, aí, meu, você pode colocar a cor que você quiser. Ah, vou colocar uma meia, sei lá, um amarelo forte, um rosa claro. Que, claro, é uma coisa mais difícil de se funcionar, mas pra quem quer transmitir criatividade, né, com o seu look, pode funcionar. É algo a se cogitar. E eu recomendo tomar cuidado com essa opção, tá? Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa que eu uso, mas eu só tô dizendo que é possível. Espero que eu tenha ajudado você com essa dúvida, Henrique. Um grande abraço, senhores, e até o próximo vídeo do Moda Masculina.